Ela já vai desligar. Pessoal, vamos coletar aqui uma macaxeira. Aqui no fogão a lenha. Depois do cinegrafista aí é o Leuton. Olha isso aqui, Leuton. O que? Meu Deus. Dois... Diz... 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 Olha o que tem aí. Vamos usar o desse teu aí. Negócio branco. Aí. Aí pessoal, como a gente só pegou um, né? Nós vamos soltar, né Evelyn? A Evelyn não pegou ela também. Ela já tirou porque ela não pegou o peixinho. E como só pegou um, né? A gente vai ter que soltar. Porque senão, só um não dá. Beleza. Vamos soltar o peixinho. Vamos ver se aqui que a gente vai soltar. E? Vai, vai soltar. Vai, vai soltar. Vai, vai. Se inscreva aí no nosso canal galera Se inscreva aí no nosso canal Deixa aí seu joinha Deixa o seu comentário Amanhã a gente pesca mais Beleza? Valeu E aqui a Évoli viajante Querendo pegar peixe Com De caniço Gaiar